Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, antes de mais nada, se puder deixar o likezinho do joinha aqui vai ajudar muito o canal Se inscreve também, aperta o sininho, é de graça, é rapidinho gente É o seguinte, estamos aqui na nossa rádio de BabyFrame, que é a sequência do BabyFrame Você cai de paraquedas, sabe o que é isso? É o seguinte, tem uma série que eu criei aqui chamada BabyFrame É para quem quer jogar BabyFrame, se você não tem experiência nenhuma, não se preocupa, você está em casa Aqui tem vídeo todo dia, então seguindo a série de BabyFrame, a gente vai estar fazendo o que gente? Vamos estar fazendo aqui, tentando, né? Assassinato Capitão Vor, rapaz, levo 108 e 110 O bicho já é complicado, vamos ver se, só que é para isso aqui gente, é voo de mesa Só que eu vou fazer uma modificação, lembra, a build gente, ela é adaptada para o tipo de partida Para o tipo de jogador, então tem builds boas e ruins, a minha, eu não falo que a minha é boa Que é excelente, mas a minha dá para quebrar o galho, beleza? Então se tiver outra build aí que você queira indicar também Se tiver disposição, pode colocar aqui que a gente vai jogar, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu vou pôr aqui uma Rubikinho Porque como é assassinato, eu estou usando as armas que eu uso no trio, tá gente? Aqui é uma Rubikinho para trio, tá gente? Montadinha aqui, ó, 1600, 1160, tá? 4.800 de dano, tá? Vamos ver se é suficiente, ela está com radiação, beleza? Vamos ver se a gente vai conseguir matar, sabe que eu não lembro quem é capitão voa? Eu tenho uma ideia, eu não lembro, vamos ver se ele vai aguentar uma Rubikinho, tá? O que eu vou fazer aqui, gente, ó? Estou também colocando uma Nucle, tá? Para também matar alguns bichinhos lá e ter um pouquinho de mana, né? Depois dá uma pausinha no vídeo aqui para entender porquê E aqui uma Zal, tá? Essa aqui é minha Zalzinha aqui Estou usando o Riven nela, tá? Mas posso jogar sem Riven também Depois dá uma pausa... Está estranho o monitor, mas sei lá se é o jogo, tá? Dá uma pausinha aqui na build Mas o que a gente vai fazer, gente? A princípio eu vou tentar matar ele só com a Rubikinho, tá? E vou estar matando uns mobzinho lá com a minha Nucle Beleza? Não vou entrar em detalhe com o vídeo aqui Que é tanto, senão o vídeo vai ficar sempre gigantesco Dá uma pausa no vídeo aqui, tá? Posso prever aqui, ó Sucessão de crítica Mais dano Mais dano crítico Aqui tem mais dano Mas não tem precisão Mas como é uma arma que vai meter a ligueada Então não tem tanta importância, tá? Mais tiro múltiplo Aí com a tectoxina Tóxico Depois elétrico, tá? E aqui cadê esse tiro Mais tiro múltiplo, beleza, gente? E aqui ela já veio Ela já estava com elétrico Então tem essa cadência aqui de radiação corrosiva É uma boa buildzinha, beleza? Agora é o seguinte Qual que é a base da nossa? Você lembra? Os bichos não levam sem entrar lá A mesa tem a ult dela excelente, tá? Mas não vamos falar sobre a ult Vamos falar sobre essa terceira habilidade Que assim, ó Envolve a mesa E uma barreira de energia Refletindo de volta o dano de tiros, beleza? Redução de dano 95% Quer dizer, ela não fica imune, tá? Mas a redução é 95% Quase 5% Agora, 100% de um bichinho que bate muito Deve doer, tá? Duração 70 segundos, né? E raios 7 metros, tá? O que acontece? Eu precisaria colocar um pouco de alcance Vamos colocar um pouco mais de alcance aqui nessa build Duração Vou colocar um pouco mais de alcance aqui, senão Vamos ver se eu tenho Opção de colocar alcance nessa build, né? Porque eu só tenho aqui Vamos ver se eu tenho aqui 7 Eu acho que vai dar pra colocar alcance aqui, ó Vamos tirar aqui, ó Beleza, ó Vamos aumentar o nosso alcance aqui agora Beleza, ó Já 12 metros Já dá uma melhoradinha, tá? Fechado? Ó, só que a redução de dano 80% Hummm Então o que acontece? Quanto mais força eu colocar Maior vai ser minha redução de dano Aí que vem o seguinte Ai meu Deus do céu O que eu tiro? Se eu tirar alcance Aqui tem alcance também, né? Eu acho que vou tirar esse alcance aqui Eu vou colocar força Tá? Vamos ver se vai ser o suficiente pra gente Aqui, ó Tá? 95% de redução de dano, tá? 9 metros Aqui 9 metros é bem pertinho, né? Eu queria aumentar um pouquinho mais esse alcance aqui Mas... Eu não sei se eu tirar um pouco de duração Se eu vou... É que 70 segundos eu tô achando que é muito tempo, viu? Acho que um minutinho aqui Seria até interessante Deixa eu ver se vai... Se a gente vai ficar muito ruim aqui, ó Tá, ó Duração A gente tem quase um minuto, tá, gente? E não é possível que em um minuto você não consegue pegar um pouco de mana, né? E aí tem um raio de quase 12 metros Acho que tá interessante aqui, tá vendo, ó? E a redução eu vou deixar 95% O que a gente tá fazendo aqui, ó? Aí eu tô colocando esse modzinho aqui, tá, gente? Que é um mod de sindicato, tá? Deixa eu só ver qual que é o sindicato Que alguns eu tive que comprar Mas aqui, se eu não me engano, acho que é o terceiro sindicato Vou ver aqui, ó Vou colocar aqui Se eu não me engano, acho que deve ser esse aqui, ó Steel Meridian Deixa eu ver assim Ofrendas Mesa Ah, tá aqui mesmo, tá vendo, gente? Ó, esse sindicato aqui, ó Olha lá Beleza? O que que a gente quer fazer aqui, ó Lembra, gente? A gente tá adaptando essa build aqui Pra uma missão Que é hard Bem hard Hard baby frame Hard baby frame Vamos lá Então qual é a ideia? Tá? Aqui a gente usa essa Lógico que depois, gente Lógico que a mesa A ordem dela é excelente, tá? Mas eu quero só usar essa aqui por enquanto, tá? Tem a 1 aqui, ó Tá? Mas vamos só mesmo Buffar a terceira Tá bom? Olha lá O que eu quero fazer aqui, gente? Aplicação Shatter Shatter Que é essa daqui, tá vendo? Terceira habilidade, ó Olha lá Aplicação Shatter Shields, né? Balas refletidas ganham Quantas vezes chance de atoduar inimigos Eu não sei o quanto Que pode atoduar Será que seria aqui Por um minuto? Acho que não, né? Serei muito tempo, tá? Mas Vamos tentar aqui, ó Beleza? Então a gente colocou aqui, ó Eu não tenho como trocar essa Aura aqui, tá, gente? A dela A dela É melhor que uma aura Que tá dando de... De... Eu vou montar depois uma outra Aura aqui Vou ter que colocar uma... Na verdade, vou ter que colocar uma... Uma... Uma aura aqui, tá? Mas pra essa videozinha aqui Vamos deixar essa aqui Daqui uns... Uns... 20 dias eu vou estar com outra videozinha Assim Pra quem tá jogando com a Uchi, tá? Mas lembre Eu estou fazendo essa videozinha só pra terceira habilidade Não se esquece, tá? Que ela é muito tanque, tá bom? Se eu desse com mais força aqui Você que der 100%? Não sei se ele é o máximo, hein Quem sabe Deixa eu só fazer um teste aqui Vamos ver aqui Algo que dê força Vamos pegar o que dê força 9 e 10 9 e 10 Hum... Deixa eu ver aqui, ó Só pegar alguma coisa de força Só pra gente ter uma ideiazinha aqui O que poderia ser de força aqui, ó Hum... Vamos pegar aqui um... Ah, peraí gente Eu podia até... Eu podia tirar essa daqui Essa aura aqui, ó Vamos colocar mais... É verdade Eu posso colocar uma força aqui, ó Força da aura Alcance Tá vendo? Alcanceabilidade Né? Realmente isso aqui eu posso colocar ali Não coloquei nada ali, né? Vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó Aqui posso voltar ao melhor alcance Já melhorar bastante Cadê o de força? Força da aura... É o power, né? Vamos lá, vamos ver aqui a testabilidade, tá? 95 Vamos ser o power que eu estou colocando aqui Ele daria 100% Ah, não Acho que o máximo que vai dar 95%, né? Não tem como Então... Vamos deixar aqui Aumentar o nosso alcance Que já é uma grande coisa lá 13 metros, né? Então acho que o máximo que ela vai conseguir aqui é 95%, né? Então se eu tirar aqui o nosso... Albus Richards Vai pra 80% Eu vou deixar com 90% mesmo aqui, ó E melhorei um pouquinho o alcance Então a gente tem uma mobilidade interessante aqui, tá? E vamos ver se vai funcionar Tô com um guard aqui O energize e eu ganho um flow aqui, tá, gente? Vamos ver se vai dar certo lá, né? Porque o Capitão Thor Eu realmente agora não vou recolhendo como que ele é Mas... A gente tem uma Rubicon, né? Vamos lá Aqui eu vou tá fazendo aqui Vou tá usando a minha 2 Que é a minha Nucle Pra matar os inimigos E conseguir pegar um pouco de mana Gente, quem fica jogando muito aí Não esquece de beber água, tá, gente? O pessoal tem mais de ficar jogando Horaes e horas e horas Mas... Procura sempre beber água Porque... Seu rim vai agradecer no futuro, viu? E se não tá de estar com a pele jovem assim Depois dos 20 anos? É... Então beba muita água Tá bom? Vamos lá É... Recado, rapaz Aqui também é cultura Bom, aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar Matar alguns deles ali, ó Vou usar o meu teno Pra deixar eles presos, né? Até conseguir um pouco de mana Até conseguir um pouco de mana Porque eu preciso de mana Mana, 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 mana Boa, boza me abre então Não é um indicado, né? Mas enquanto eu não tiver mana Aqui, ó Preciso de pelo menos 70 de mana Aqui Vou descer uns baús aqui, ó Quando eu já recebi mana Vou fazer o seguinte Vou colocar essa bolachinha aqui, ó só pra ter um pouco de mana, pra poder encher um pouquinho aqui, tá vendo, vamos, tá com preguiça, e aí chuchuquinha, fica esperto aí com os bichos, os bichos estão brabos, ó, já doou de sangue, aproveita pra encher aqui, né, porque não tá vindo mana, então, lembra, eu tenho um minuto, um pouco mais de um minuto, pra ficar entre aspas invulnerável, né, vamos com essas mana aqui, aí sim, vai, vai, até essa aqui tá com preguiça, deixa eu aproveitar aqui, ó, deixa eu só, né, esse baú, só pra poder, né, nossa, não dei sorte não, vai ter na porrada lá, bom, vamos lá, ele tá a quantos metros de mim, ele tá a 450, quer dizer, ele tá próximo, né, vou apertar o outro 3 aqui, ó, eu acho que ele não aguenta a porrada, ai, peste, ele não aguenta a porrada de, cadê, cadê, tem um bicho aqui, ó, eu quero saber quanto tempo ele vem imune, né, vamos lá, ele tá tomando, eu tô tomando umas piaba de alguém, viu, vocês estão me andando, Ah, Capitão Voa, que eu lembrei, aquele cara que joga o som do chão, né, se é que eu aguento a porrada daquele bicho lá, ó, por enquanto, tá, atira, 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 atira de mim, vai, 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 eu sou, eu sou peito de aço, meu cachorro não, peste, atira de mim, ai, jumento, não vai matar o meu cachorro não, poxa, maria, vai, tá em mim, jumento, vem cá, ó, aqui, ó, na peixeira mesmo, ahhh, vou pegar o elevador, tô com preguiça, cadê o outro, vamos lá, aqui não tem diacho não, rapaz, de fazer falar no cimbulaco, não tem na porrada, na peixeira, venha, vai, 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 tome, 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 isso, também, tome, 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 é, acho que tá adiantando, gente, ai, acabou o meu 3, bate, bate de mim, bate de teu tiro, ai, bate de mim, conseguimos ficar, ó, tô do lado, vai, bate, ahhh, rapariga, delegação, né, ahhh, rapaz, mas tá bom, vamos lá, eu preciso de mana, esses bichos não me dão mana, essas peste, vamos aonde vai, cara, cadê o outro ali, também, hein, capitão, mano, aqui, toma, aqui, pra você, peixeirinho, tá bom, hein, rapaz, toma, ó, 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 toma mais mana, eu agradeço, mas você também, toma, isso, toma aqui também, agora que eu vou matar os capitão voa ali no meio, ai, ele é aquele, eu te vi, é você, hein, capitão voa, vai tomar uma piaba da minha, da minha rubico, vou limpar primeiro esses bichinhos aqui, ó, lembre-se, eu não sou imune, ai, capitão voa, ó, 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 vai tomar uma porrada, de peixeira, vai ser na rubico, vai ser na peixeira, vem cá, vixi, pera, acabou minha mana, vou acabar com esses caras aqui, ó, quase pulou, vem cá, capitão voa, pega, agora não tô imune não, ui, toma, 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 aqui, ó, bate, chutou em mim, fica parado, agora tomei uma, tomei uma porrada aqui, cadê o outro, vem cá, também, cadê o capitão voa, é, ó, 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 vem cá agora, ó, não, vou fazer o rubico, vou fazer o rubico, né, eu peguei o rubico, né, espera aqui, cadê minha arma, é, ó, 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 cadê tu, mais um zoom, não tem peixeiraço não, eu tenho, é, não esperava, cadê ele, essa peste, cadê ele, uuuh, meu cachorro, ah, Tujuka, ah, maldito, cadê você, Tujuka, vou te salvar, oxe, ele morreu no corrimão, ah, cadê, ele apelou, né, o outro amigo dele, pera aí, ó, tá tirando um dano ali, vou matar esse aqui, ó, ai, pera aí, vou acabar minha munição, opa, dois, ih, repeteu, é o três, rapaz, repeteu, ah, vem cá, toma, 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 toma aqui, ó, ai, posso apertar o dois, também, né, esqueci do Dugivaldo, dois, dois também, ai, eu tô tomando umas piabas dos cara aqui, é, porque eu só posso tomar as, nesse luck or center, né, esse luck or center aqui tá doendo, hein, cadê o outro ali, tora, 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 que escuro, bora, ui, eu vou morrer, mas não, não vou morrer não, cadê, vixi, eu sou a pô da rabiola, mais um um tiro e tomar morto. Fiquei brincando aqui. E está chamando mais gente ainda. Agora acabou a minha munição. Acabou a minha mana! Errou mana, 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 mana. Vai ser na feixeira agora. Cansa de dar um tiro em você. Cadê ele? Toma, toma, toma. Na fechalhada, na feixeira. Toma. Olha, eu ganhei um monte de grama de uma arma. Cronus. Eu não sabia disso. Não sabia não. Eu ganhei um diagrama aqui. Ué, cai dele? Nem sabia gente. Toma, uma feixeira que ia... Bom, vamos embora aqui que eu morri naquela hora. Vamos embora chucar, pegamos a peixeira dele. Eu não sei o que é. Funcionou gente, só uns detalhes. Acho que eu vou dar uma olhadinha aqui na build, antes de se errar. Por quê? Ai, não tem nada aqui né. Vamos embora aqui. Correndo, acabou a minha mana. Vamos lá que acabou tudo aqui. Ah, pera. Pera isso. E aqui o meu tênus me ajuda muito, né? Porque eu tô... Sai fora. Ó. Sai. Foi. Ó gente, olha o que eu dropei aqui, ó. O que caiu dele? Aqui... Ui, olha o que caiu dele aqui ó. Caiu o C. O diagrama da C. E também caiu essa Cronos. Vai cair duas coisas ao mesmo tempo? Será que por ser... Por ser... No modo hard? Será? Porque essa C. Eu já peguei... Era mais difícil ver assim dois diagrama de uma vez só. Assim, tipo... Vem... Ih, mas também espera uma coisinha aqui. Eu não sei se eu tenho espaço, né? Eu tô com espaço aqui, tipo... Ai, tá um pobre demais. Eu vou colocar espaço aqui, gente. Ah, ué. Eu não peguei. Ah, não. Assim eu já fiz. Será que eu já fiz assim? Aqui eu já fiz assim, tá vendo? Beleza. E aquela outra ali que eu recebi... Que foi a... Deixa eu apertar o P aqui, ó. Opa. Resc. É... Restado da missão. Tá vendo? Ó. Assim eu já tenho. Essa Cronos. Vamos ver essa Cronos aqui, ó. Se eu já fiz ela. Eu não lembro de ter essa Cronos aqui, viu? E também deixa eu só dar uma lida na habilidade 2. Vamos ver. Cronos. É uma espadinha. Clica na espadinha aqui. E vamos escrever Cronos. Cronos. É com C ou com K? Não é com C? Cronos. Ah, já fiz. As duas coisas ele me deu eu já fiz. Mas tá bom. Será que eu vou comprar espaço? Agora eu tenho que dar uma olhadinha, né? Espero que não, né? Equipamentos, inventário. Eu não sei se eu vou comprar espaço. Só pra tirar uma dúvida aqui, gente. Vamos escrever Cronos aqui. Ah, tá. Beleza. Então eu não vou comprar espaço. Tá ali. Fica lá. E assim que tem. Isso tem que ser. Bom, é o seguinte. Aproveitando aqui, gente. Deixa eu só dar uma lida aqui. Na habilidade 2 e 1. Só pra tirar uma dúvida. Ah, 1, ó. Quando ativado, esse poder acumula o dano causado por armas. Quando acionado, novamente, o dano é canalizado para o próximo disparo de arma. A gente vai pegar 1. Usou. Será que é acumulativo? É 1? Será que vai por um tiro? Ah, acho que vai ser um tiro. Vamos ver. Segundo. Cede dano adicional a um aliado enquanto emperra as armas de inimigos. Esse poder pode transferir entre membros do Elite. Ah, isso aqui é legal também usar, gente. Usa 2 e a 3, tá? Você viu que eu fiquei com bastante defesa, mas aí... Acabou a mana tomando um piava, tá? Porque não é 100%, né? Pelo que não é 100%. Se for 100% seria bom. Bom, essa foi a videozinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então aqui foi pra gente fazer a missão do Capitão Vó. Você viu que tem um padrão para a Seer e a Cronos, né? Vai fazer aqui, gente, que foi bacaninha, tá? Eu não sei, eu não imaginava. Será que fazendo esse modo mais forte aumenta a chance? Né? Quem sabe? Beleza, gente. Então deixa o likezinho e o joinha aqui. E aperta o sininho e valeu aí. Até amanhã! E tem live, hein? Segunda, quarta e sexta-feiras. A partir das 6 horas a gente tá fazendo live pro pessoal aí. E vou trocar ideia, tá? E aqui foi uma build. É só um modelo de build, gente, tá? A gente vai trazer umas build um pouco mais complicada, mais sofisticada. Mas infelizmente a gente tá querendo fazer o que com a build? Só pra gente finalizar aqui, ó. A ideia das build, gente, tá? É pra gente trazer uma build mais simples, né? Mais que ser funcional, tá? Então, infelizmente, todas as build que eu trouxe pra vocês, eu coloquei um reator Urokin, que é para dropar a capacidade, tá? E uma forma. Talvez essa buildzinha aqui eu traga com duas formas no futuro aí, tá? Aqui com duas formas, muitos Warframes ficam bacaninha. Beleza, e tudo Warframe normal. Nenhum aqui é Prime. Falou, pessoal. Até mais e valeu. E deixa o like, deixa o like.